Sim, sim. Porquê que acho que não tenho uma coroa no Overwatch? De tantos não os podiam ter escolhido, escolheram um de um champion de LOL. Não parece-me um pouco de coincidência demais? Digo eu, que sou preto. E então não tenho cérebro. Isto toma na cu. Eu até ia, mas sou preto. Então eu sou preto, portanto sou burro. Hã? Não tenho cérebro. Foda-me, foda-me. Vai ser Mark. É o China Daniel. É o Daniel da China? Que era do quê? Filha da puta, vou comer a jogar no... Homem, ele tá... Eu devia ter idade. Ele tá para marabilidades. E ela é um bote, não. Eu devia ter idade. É. O nosso Nautos gastou as habilidades todas no Nautos e depois acertou um hook. E morreu. É. 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 Eu acabei de levar 1 shot, oh man, eu estou a levar 3, toda a 3, ok sim. Ah, mas que ele é da puta, acabou uma. 2-0-2, ok, interessante. Como é com o Olaf e o Master, ok, o Master eu tenho uma por toda a minha vida, foi por isso que eu levei 1 shot, oh man. What the fuck is this? Eu já pensava sem dar, sei lá, onde estava a vida? Eu jogo já. Há vida não, tenho uma vida boa demais. Tens? Ser eletricista. Como fazer um coragem? Ser eletricista, ganhar mais que um coragem? Como fazer um coragem? Ah não. Será que qual é o salário de um mês? É 1500 euros. É, acaba. Quem começa? Ah, quem começa? Não achas que eu vou ser eletricista? Eu sei que tu não és eletricista, eu sei por que o salário é como isso. É diferente. É que no meu curso é ganhar 5000 euros por mês. Ah, também me deixares. Não estou a trollar depois do mestrado, podes procurar. Caralho, tu não vais fazer a ver para a NASA. Pois não. Não. Vou gerir tipo produção em série e managing de equipas. Não. Não. Então tu poderes trabalhar no EQA também? Ah, sim. E pode? Não, mas não estão só um? Não. A gerir as equipas que podem manter o EQA. O gajo que vem trabalhar no EQA, a gerir a máquina da banda da Nilce. O que é? O que é? Oi. Não, tu poderes ter sido o chefe da manutenção ao caralho, mas agora não podes dizer mais. Gerente? Não, não pode ser. Foda-se. Está errado. Não, está a ser. Mas eu não estou a dizer gerente. Eu estou a dizer o gajo. Eu não vou para lá trabalhar. Oh melhor, eu posso ir arranjar a tua máquina. Dependendo do curso. Ou pode ser o gajo que manda o gajo. Ou posso ser o gajo que manda o gajo. Sim, é isso que eu estou a dizer. O chefe da manutenção. Podes, bem capaz. E esse gajo deve ganhar muito bem. Sim, a manutenção vale mais. Claro, mal era. Mas não tem coisas que não precisam. E não te diga que não devem ganhar mil euros. Devem. Devem ganhar mil euros. Ah, não, não. Não. Se for uma máquina enorme, ganham bem. Que enorme. Se for uma máquina bem grande, cá puta. É o que eu estou a dizer. Devem ganhar bem. Se tiverem um curso e souberem... E forem especializados para alisar com aquelas máquinas, garanto que recebem bem. É, eu tenho a manutenção. Porque não é da manutenção, tenho que saber como é que a máquina funciona. Sim, eu tenho que saber. Uma máquina de mezonhos, se não é qualquer um que pega naquilo e foda. Outra vez. Eu estou a dar um shot. Até agora só me vou para os ninjas fazer no brain run e mata-me. Pronto. Dá no brain out run. Exato. Faz como eu. Olha, esta play que eu vou dar no Nunu. Pronto, olha. Tower Diver. Bota. Tá. Tornou o foco, nem o cara. Ah, chupa-me. Olha. Isto é dar putas para pizzas. Opa. Late game. Estes gajos estão fodidos. Estão, estão. Eu não. Eu só tenho que babar na boca. Late game. A Kelly Riley à pia da pizza vai levar tanto no cu. Entroso. Tentos. 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 Protegem os naturais. Tento. Tenho um amigo meu que primeiro emprego ele nem tem mais trás que está a ganhar 1.200 euros, tem que sair de casa. What the fuck? Que? Também quero. Primeiro trabalho. O trabalho de ele eu tive que ler um livro basicamente tipo das regras de construção e ele agora manda-lhe tipo, como é que chama aquilo? Não é placas, é tipo as... Claro do... Não, não é, não tem nada a ver, é tipo, é as plantas, é as plantas dos edifícios, eu tenho que ver se está de acordo com as regras. De tipo, alce o caralho, pronto. Não sai de casa, tem que ir tipo a Lisboa a cada 15 dias fazer qualquer merda e pronto. Vai de avião, volta, paga onde o avião, e pronto, 1.200 euros ao fim mesmo, não tem que sair de casa. F***-se. Vou a trabalhar ao sábado por mais 100 euros, se quiser, cada sábado. E era, era o Rui, que era... foi o que acho que me mandou a pena. Ele estava em casa e estava de repente... Era um gajo do meu curso, eu jogava lá, queria vender uma... Era o gajo que tinha a pena de Andelen, que eu tenho agora. O que é que tem agora? Ele estava... Pronto, era dele. O que é que tem essa pena? Pronto, era do jogo, era dele. Foi ele que me vendeu. Era a pena dele. Mas... Por isso é que ele estava só para jogar, tinha que dar alguma coisa. 1.200 euros. Primeiro emprego. Aquilo depois é o início de carreira. Depois tem progressão de carreira. Ah, mas ele dá-me dois básicos. Ele é da puta. Ele dá-me dois básicos. É só. Alguém pode dar CC para ele parar de me matar se eu acho boi. Quem? É um bocado difícil porque o Martari tem imune a celular. Sim, mas nós estamos no oque. Obrigado por me panar daquilo, obviamente. Temos um alto. . Chupa-me já estou para o pobre. Mas tenho o teu curso na mesma, não é? Pois, obrigado. É curso a faculdade na mesma. E ainda pode depois tirar um mestre? Estás a contra de outros 3 anos não? É, é 3. Eu tenho ali um carro telecomandado que eu vou fazer agora, tenho que fazer o circuito todo, programar o carro, para ver o que eu creio. Não pode separar o pé. Se tivesse, podia, mas tinha que programar-se. Para agora só tem sensores que tipo, que reconhecem se está numa propícia clara ou escura, e dependendo disso eles... É bom deixar morrer. Acho que é certo. Ah mano, não precisa dar no brain rush para cima da minha mata, eu nem posso fazer nada, absolutamente nada. Eu vou f***-te. Também tinha que comprar e tamo ver. Eu só ia um pouco, não é nem um pouco, é muito lindo. E o que é que ela deu que vai dar raiva, interessante. Só que o que é algo acertado. Oi, também está já já já. Aí aqui é melhor que torres a Z mas, controla. Estás f***-te... Se não fosse já a Z poder estar tipo, há 3 anos. Estão f*** deles. Se é i, mas eu estava baixo também assim de mim. Está bem. É o mesmo, olha. Olha a vida que eu estou a perder para o fulhedado a put**-te-zinho. Eu também estou a peão, mas não me sinto um quarto estúpido. Nafto da puta, eu já tenho um Seraph, já vou para o segundo. Eu acho que está ganhido, é isso? Eu não posso fazer a pressão. Eles ignoram toda a gente para vir atrás de mim. Mano, filho da puta de Will. Olha, olha, olha o Nautilus. Olha aqui Lilo. Eu sou apenas um Nautilus. Eu não quero ser rapido hoje. Eu sou apenas um Nautilus. Eu sou 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 um Nautilus. Olha para o meu delito! Oh, ele está no! E-haw, cowboy! E-haw, motherfucker! Holy shit, eu estou a arrancar tipo um quarto de vida, a cada e-fute, e é estúpido. Ainda bem, dá onde está aquele ali. E dou, dou quase. Se houver uma look-in, proc-ed-up. Ha! Ours, is but to do and die. Oh man, eu não posso dizer nada, ninguém me protege. Eu não estou ao lasco a minha beira de um de três putas no tomo. Por quê? Seu foda! Passe em 0.2.18, let's go! Ceguei! Let's go, aaaaaaah. Fala lá abaixo, aqui abaixo. oi Como é que esta puta tem tantos puros? Man, olha para os puros que este aí gajo já tenho. What the fuck? Do... Nortefeira, eu quero puros. Dá para comer os puros? Não. Olha a minha mana. Já estou a 4 stacks, não paro com mana, basicamente. Hoje é um bom dia para morrer. Espeço no caralho. Eles vão para cima de mim outra vez. Não, eles vão para cima de mim esta vez. Eles já viram o que acontece. Eles já viram o dan que eu dou. Oh, acho que fica mais atrás. Mais? O Allah flita ao meu, ele está para cima de mim. Vai para cima de ti. Vai para cima de mim. Boa. Oh, está na hora. Olha. O hunt está na hora. Não, não, não. Shield, shield. Skill! 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 Damn! Isto é o meu skill. Eu meio que caguei nas habilidades que estava a clicar. Tenho mana demais. E ai, se for, ninguém me apanhe. Cara, só está um bocado broken. Não sei se é sincero. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. É que venho aí. Oh! Oh! Knife! Oh! Não, eu não dei nada, não importa Acabem o jogo, deixem-me ser duro Não, 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 não Ele deve ter ele e te ver por tal pra mim Ele literalmente desfias-me Eu ouvi Ele literalmente desfias-me E eu não peço um novo ano Ah, olha pra minha vida Olha eu a spamar ultis com 4 sotaques Olha Nós estamos Falhaste Ah, damn Spamar ultis com 4 sotaques é balanço Não, eu não Oh, meu Deus Você tem uma mana? Não Não tem uma mana F***, não tem uma mana Ei, eu não tenho uma merda É que eu não tenho uma mana É que eu não tenho uma mana Não, não tem uma mana Ah, não acredito Ele acertou-me Ele acertou-me Ele não dá dames Ele é ele e o que são Ele só dá mais com mais apertado O dobro, acho Eu não dei danos absolutamente muito Óbvio, eu sei que não das dames Não, não dobro Oh s***, e agora? Vou ter que defender Eu vou acusar mais a dano. Não posso 1-shot primeiro. Tenho quase 3 capas, 2 capas ali. 5 capas, mano. What the fuck? Oh God, skill. Olha, vou seguir o fim. O que é que é? Eu vou acusar. Eu vou acusar. Eu vou acusar. Oh, oh, onde é que eu estou? Eu não estou aqui. Estou aqui. Woo! Oh, não. Fiquei sem mamis. F***. 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 Estava-se a dar Shade, olha. Estava-se a dar Trigger, ah? Amém. Ah Luís, eu tenho Life Teal, tenho. Então, então, já estou a sacar de vir. Eu não estava a dar para escutar-se, mas eu não acabo, eu não tenho Ruís já. Estava-se a ir mesmo a dar caixa enquanto eu estava com a Pratita, estava-se a correr, a ouvir que eu te vai apanhar, se não me vai dar a outra vez. Zero van, zero van, zero van, zero van, zero van. Tchau. 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 Ahem. Nada. Ahem. Nada. Nada. Aham Pepepepepepe E aí E aí Ufa E não sacares o meu Oh Bessa conhece o meu Londário-me moro Erro com Ignite vou mandar Ulti Eu quero ver se tu vais conseguir dar Ignite Ulti e matar um Goy Ah vou tentar, vou tentar É esse o objetivo Então não lá, queres ver Oh my god, this can you, isto é uma botelinha muito tryhard What the fuck? Se for contra uma Kali, não, não mato, morro Que queres que eu vá? Qualquer coisa, deixas de tryhard Que vais para o caralho Hum Hum A potas que me diz onde é que é a tua casa Eish Eish Passa City, ok Tch What the fuck, this can you? Você é muito tryhard Mas é pegou eneno? Faz muito bem, não usa-se something A minha casa é Na parada Because very nice house Eu tenho uma casinha muito bonita Tem tipo piroque e o caralho É muito topo, muito topo, eu dou a minha casa Fizz Are you planning to throw me? Perguntei ele Yes Nós temos tudo a P's, já alguém reparou que temos 5 a P's Hum? Nós temos 5 a P's Cala-te Não é cala-te Vou contra um Master e Nós temos 5 a P's Holy shit man Bessa Sou contra um Yi Podia ter corrido pior Scania Isto é assim Talvez não precisa Talvez precisa Eu acho que tu a das o teu E Vais na mesma para cima da Sivir Vai Oh, fui o primeiro a chegar a 100% Só que o Oh Bessa, ele vai na mesma para cima de Sivir Que a Sivir só não leva o dano do E Só não leva o... Mas tens que ter cuidado que ela Ela pode guardar o teu escudo para o stun Ya E ele leva o outro stun depois Que outro? O mui O mui Ao nível 6 até lá É que se ele salta e depois não acerta o stun Ele está basicamente colado a ela Ao levar ao teu ataque dela e de 3 Quem é que vai top? Eu Vai contra o Master aí O que é que tem? Tu vais lutar recto man Vou nada Sabes que o W já não funciona Mesmo eu tenho que dar no Minion para dar dano Este já não é Broker Isto é para uma merda Até peito dos outros bugs isto Porque é que os gajos fazem É que segue para o autobelt No... 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 No morro Vem explica Exato Não fazem a minha build secreta Eu vou fazer life steal no morro Eu vou fazer life steal no morro Eu vou fazer life steal no morro Quase tipo Winner hate Niyumi Só tem 10 jogos no histórico São todos tipo Olha Passa de um Três meses Depois de outro jogo em dois meses Depois de dois meses Dois meses Dois meses Um mês Três semanas Duas semanas Uma semana Jogo não tem Ah tem dois dias atrás Tem esta build op 2 dias atrás É o que eu vou fazer com esta build O que é que é o Maxima do primeiro O Zoblio Ok mas eu não posso ser o Zoblio Ahem Puff Por que é que ele dá as tuas protobelt profis Ah não tenho aqui Mas não aparece O Morde ainda tem Ganhar XP Por que é que tenho protobelt profis What the fuck O Drift Yeah E o Drift A ver se quando vier de dancar o top Eu vou dar o escudo I'm bot Hahahaha 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 Eu não tenho suficiente What the fuck Ah Ah, como os seus sonhos me tornam com medo de morrer. Wtf, porquê que o gajo voltou a ter a vida toda? O que é isso? Eu não rompo os carros, eu os corto de caixas de ribcagues. O que é isso? Não acabaste muito o resto. Vamos ver o que é novo a vida. Não vai, não vai. Não vai. Vamos esperar para eu ter nível 3, tomando. Morde God! O melhor champion do jogo já tem uma kill. Oh meu f***ing God, ele faz show comigo. Morde! O melhor champion do jogo já morreu. Deixa eu espojar. Está que é pariu. É a da puta, sabe? É se ele está pior que tenha... Tem nada. Eu achei como o que ia dar mais escudo. Não é suficiente, deixe seu guarda. Se as minhas habilidades nunca funcionassem em vida, eu tinha sobrevivido. Um homem me disse de colocar algumas roupas. O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? Bom já está. Bom já está. Bom já está. Deixa eu espojar. Ok. É sério? Ok. Parece que ele mata seus auto-ataques. Um pouquinho mais. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. É mais ou menos. Um por um. É que está igual. Olha. Vai ter que ser só pouco então. Not good. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer um condito de armor. Porque eles estão a dar muito de arma. Ele simplesmente dá tipo Will no meio. À minha vez eu não posso pará-lo de dar il. Se eu tivesse ter sido tido que irás todo no Trash. Assim eu não respondava o meu combo. Ah, o Will é real mesmo. Eu foquei o meu combo a servir. Ah pá. Mas é meio que o gajo, é chest engage. Segundo eu ter ficar em tudo. Eu deve ficar como um sou então. Não, 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 não. Mas o doce é bom no Fleece. Ah, eu gosto da Márcia com o meu. Aqui a Diana. Estão aqui do bot dessa. Dá contra joga, faz o que quiseres. Vem, me toque. Cuidado. Você realmente não conhece alguém até que você veja que você conhece. Deixa-me ajudá-lo então. Por que ela está no nível 5? Deixa os minions. Deixa os minions. Já estão metendo para o nível 5. Vai se pode ter, não vai? Vou caminhar. E agora já tens ulti. Agora faz as coisas muito mais fáceis. O Ignite tem menos cooldown que o TP, não tem? Não tem nível 6 primeiro, mas nós depois conseguimos dar 1 shot a este trash. Cuidado, deixa-me só por aqui uma ward. Não tem nível 6, não tem nível 6. Eu não posso sentir nada até eles. Não deixa de ar, não é um novo ato. Não tem nada. Quer que eu vá? Não, não, não não. Não vai. Eu tenho outro counter, eu tenho outro counter na minha. Quando eu tive uma ultima, nós vamos fazer counter. Assim não vamos correr. O Exquisito está a gritar, iam que eu morrio. Fica comigo. Não, mas os seus corpos dizem, flamem-me vivo. Eles podem tocar, mas eles podem aprender. Como é que um beijo? Não ainda, amor. Vai. Eles não têm nada por trás de não. Eu tô acabando por trás de não. Eu tô acabando por trás de não. Topfork? Joga-se muito aqui. Um pouco de calma antes da terra. O que é que foi? Quem é que tá aí? Se você for por aí, dou-lhe ulti. Não sei o que. Eles aí não explicam. As coisas que eu vou fazer aqui. Ahem. Se canil, já sabes. Se tens nível 6. Quem que tu fizeres pecuar, eu mando dos ulti. Diz-me que eu mando dos ulti. Tu mando dos ulti e eu mando dos ulti. Então. Trash não dá demo. Ah, é o Trash muito rápido. Pode ser um Trash. Free kills. É mesmo? Falou de Trash não. Vamos. Ataque-me. Ah, ele tá aqui a pôr o watch. Não, não vais por aqui. Não, não vais por aqui. Não, não vais por aí. Não vais por aí. Ah, não, não. Eu só vou pôr o meu guard. Pode dar ulti. Tenho ulti. Flashei pro outro lado da torre e ele ficou na merda porque é um giro. Não, não. Não, não. Não, não. Mas ele tem TP. Get bolt. Get skill. Se você quiser acertar um ulti ou assim, não ajuda para lhe ajudar a zona à vontade, que ela vai ter cheio de medo. É quando tenho Trash pensa que é maior do mundo. É, não é? Quando Trash sai daqui, quando Trash sai daqui, é puta-se. É se borra toda. Claro, tá. Estás só pra aí Trash. 36 segundos. Fica comigo, grão. Vamos dar um ruminhozinho ao mida, não é cá? Vamos ajudar ali a nossa amiga Oriana. Depois ela vai aparecer, ela vai morrer. Ela tem ex-brinca. Tá, empodamos. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, manda-me! Mais dano pra cabeça. Tua, isto tem os ultis do meu amigo iguais. É, não é? Let's move. É um bagadinho mesmo. Olha, 5, 4, 3, 2... Quanto mandas eu mongo disso? Ok. Deixa-nos aproximar um bocadinho. E ele derreteu-me. Ok, vai. Opa, está aqui a Diana. E ele já tinha ulti outra vez. Ok. Levanta a Diana? Ok. 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 Vamos bait. Levanta a Diana foi-me quase estupra. Rapenda, levantou uma vida de piada. Então. Ai, ela não fez tower dive blast. O que eles não sabem, não lhe derreteu-me. Ah, mano. Ele literalmente deu ulti outra vez. Filha da puta. F***. F***. Late-game. My shell wins. É melhor na escuridão. Sim, eu leve outro skill. Ele ligou o ulti e corre para cima da minha der auto-ataques. Tipo, cortar meus bocados. E eu f***. Levei outro skill. É melhor na escuridão. Cuidado, a Diana, para não dar a tua arma. Oh, que medo que ele tem drama. Come in. Ah, Scania, canta ou não? Ahem. Mandei dois. Oito. Oito, três. Pronto. Agora falta... Vou jogar defensivo. Filho da puta, deve ter ulti outra vez. Digo eu, digo eu, digo eu. Sem mim, como eles vão... Como é que um acusar? Bem, vou mandar um ulti aqui E tu vais também, que ela deve estar pra aqui no baixo Pois, quando quiseres Quando quiseres Ah sim, é isso Eu só fui embora Eu não tenho TP, se quiseres, para fazer a torre Eu tenho um I também aqui, portanto Nós podemos atuar a dive A torre vai parar de vez, eu tenho um I aqui Vamos ao zero Não, Diana está aqui Não, Diana está aqui Não tem um ulti aqui Já, eu tenho Ui Ui, Ui, Matoa Vamos lá Vamos lá, vamos lá, eu não tenho ulti, eu não tenho Tem, tem, vamos lá Vamos lá, eu não tenho ulti aqui Eu acho que Ui foi afcar As garotas só querem derrotar o seu dedo Olha, ela está com um ulti Olha, ela está com um ulti Ele é, não está aí Eu não tenho vida, eu vou basta As coisas que eu vou derrotar Estes, 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 estes Ah Vamos lá Não éimento Você me ajuda? Eu posso ajudá-lo. Mulheres só querem tirar a sua boca com suas peças. Sim. Olha, eu não sabia que era muito forte. Mata! As coisas que falamos no escuro. Isso é tudo, amor. Deixe seu guarda. Eu sabia que ela era a espelha e precisaria de morrer. Eu vou voltar ao escuro. Não vou dar mais dano. Olha, estás a ver? Eu tenho uma dinheirada para a direcção. Viste o dano que eu dei? Uma ulti. WTF? Eu dei um shot ali. Uma ulti ignite. Foda a torre. Mas foda a torre mesmo. Olha, tem quem blu para mim. Foda a outra torre. O que eu dei? Não vai, o que eu dei? Vou roubar a minha caixa. Vamo's aqui. O que é? Espera, Scania não é Orianna? Eu achei que o Scania era Orianna pela skin. Oh damn, Skane, you're going fucking game dude! Hell yeah, let's fucking go! Não, não sei. Ah melhor, não é isso, mas então iremos comigo! Hell yeah, Skane, you're that rip! Não viva comigo, let's go! Ei, não tenho mana, sério. Ok, dá um dela, sim senhor. O que é que ela está? Quatro, três. Mata-me mais presto do que eu consigo matar ela. Oh não! Ah, mas eu tenho três que há para o jogo para ver, cara. Acho que é só que ele faz aqui, eu tenho para. Ui, acho que deu trigger ao vez. Ele está literalmente a dar rendição. É um morde, é o síndrome de morde. É tarde a jogar contra um champion que tem pés de pisa. Fati as de pisa como pés, olha para aquilo. Estou a ir, by the way. Vai, vai, vai Beth. Go, go, go! Ui, eu sou um trecho. O que eu tenho que matar? É um trecho. Ui, eu sou um trecho. Lá, eu sou um trecho. São um trecho. Um trecho. Eu tenho que levar. É um trecho. Há um trecho. Para investir em 2x, eu tenho que levar. Tenho outro exato. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto